É meus amigos, o frio chegou, o papai já tá até agasalhado, eu queria saber se na sua cidade também tá fazendo frio Então comentem aí embaixo, porque aqui tá fazendo frio pra caramba, ó, deixa aquele likeão E meus amigos, o negócio é o seguinte, velho, hoje trago pra vocês mais um vídeo, dessa vez novamente Na verdade, mais ou menos, né, um vídeo de tier list, tá ligado? E bom, mano, se você tá se perguntando por que eu estou trazendo um vídeo de tier list nesse exato momento É porque eu quero deixar isso aqui lembrado, isso aqui guardado Na verdade também pra gente fazer um comparativo, tá certo? Porque é o seguinte, o Bloxfruits vai atualizar pra update 17 parte 3 E querendo ou não, vai mexer completamente com as frutas E depois eu quero ver como que essas frutas vão estar Depois eu vou usar e vou fazer uma tier list pra ver como que eu classificaria as novas frutas, beleza? Então, mano, tô aqui com esse site que dá pra fazer as tier list Tô com todas as frutas aqui E lembrando, eu vou tentar colocar de uma forma geral, tá? Uma fruta que seja boa pra upar Uma fruta que seja boa, sabe? Tipo, boa pra upar, boa pra farmar, boa pra PVP, enfim Obviamente que tem muita coisa que vocês provavelmente discordam, né? Porque simplesmente tem frutas que a gente colocaria num ranking a mais, num ranking a menos É uma tier list, é uma questão mais de opinião Mas vamos ver se vocês concordam aí comigo E mano, vamos lá Primeira fruta aqui, né? Vamos começar aqui Nossa primerite, a que tá ali, a grande cereja do bolo Na verdade não é cereja do bolo nenhuma não Mas a berrer, cara A berrer é uma fruta que particularmente pra mim, cara Pra mim, dizendo bem a verdade Eu usei uma vez Pera aí que eu vou explicar melhor Até porque eu fiz os ranks aqui Onde eu coloquei zica do bailão, né? Que é onde é a mais da hora A boazinha, né? Que é aquela fruta que você fala Não, essa fruta é boa Aí tem a dá pro gasto Que tipo assim Você fala assim É, dá pra usar Dá pra usar Aí tem aquela que tipo assim É meio ruim E tem aquela que, mano Você não quer nem ver de graça Então eu vou até mudar aqui, ó E vou colocar meio ruim Fica melhor, fica melhor Bom, então acho que a berrer Ela é meio ruim Porque o jeito de você se locomover com ela não é muito bom As habilidades mais ou menos, né? Enfim Agora temos a bomb Cara, a bomb Véio Nem de graça, né, mano? Duas habilidades, né? Né? Cara, essa é uma fruta que provavelmente na próxima update vai subir muito Eu acho que ela vai chegar até aqui Não vou ficar tentando adivinhar Mas cara, a bomb Não dá dano É aquele negócio Buda Zica do baile Não tem nem o que questionar Melhor fruta pra você farmar Fruta que dá pra você dar uns porradão por aí E não tomar dano É isso Chope Cara, dá pro gasto Eu gosto de colocar ela no dá pro gasto Porque quando você fala em upar Ela quebra bastante galho Porque ela é uma... Vamos supor, se tá começando Ela é uma fruta que dá pra você usar bastante no começo Depois, obviamente, não Mas... Não, é... Só no começo, né? Meio ruim Meio ruim Deixa aí no meio ruim Agora, temos a... É control? É a control, né? Exatamente É a control Já tava até mudando os nomes aqui A fruta do lau E cara Eu gosto dela Principalmente sair cortando tudo e tal Eu acho ela legal Se tivesse entre uma... Entre aqui boazinha e dá pro gasto Eu colocaria nesse meio Mas eu vou colocar em dar pro gasto Até porque, né, mano Tem algumas coisas ainda que eu quero testar nela Mas como eu joguei bem pouco Eu não sei se dá pra combar com muita coisa Enfim Essa daqui agora É uma fruta meio que característica, né? Muito bounty hunter gosta de usar ela Porque, cara Essa aqui é a famosa combadora, né, mano? Essa daqui tem um combo Vamos ver como é que vai ser depois da atualização Porque provavelmente, né? Mas eu vou colocar ela como boazinha, né? O pessoal gosta bastante dela Então, assim, essa eu vou levar mais pro critério da rapaziada É... E... Eu colocaria entre ela Tipo, no mesmo hype ali da... Da... Da control Mas como ela tem que despertar Muda algumas coisas Depois que ela desperta ela fica melhorzinha Colocaria ali Diamond Diamond Essa fruta É um pouco... É uma incógnita Mas, mano Depois eu vou... Eu vou... Eu tô fazendo um vídeo O pano ela, né? Provavelmente esse vídeo vai sair mais tarde no canal É... E lá eu vou poder explicar melhor sobre ela Então eu vou... Né? Se você quiser saber Você vai ter que assistir outro vídeo Por que que eu vou colocar nesse rank Mas eu vou colocar ela No dá pro gasto É, mano Dá pro gasto É... Eu colocaria entre meio ruim Tá? Não Eu vou colocar ela meio ruim Tá? Gente, mudei de ideia Dor, cara Dor Eu vou colocar e dar pro gasto Eu vejo que tem muita gente Muito bounty hunter Que gosta de ficar caçando É... Com essa fruta Eu particularmente não gosto muito não Mas pessoal de bounty hunter e tal É... Eu não sei muito bem Como é que utiliza ela Então eu vou colocar ela e dar pro gasto Porque, cara Eu gosto muito da mobilidade dela Ela é a fruta mais rápida Pra vocês locomover pelo mapa Isso incontestavelmente Essa aqui agora Essa aqui Essa vai mudar muito, cara Eu digo pra vocês Que provavelmente vai ser a fruta mais forte do Bloxfruits Essa aqui vai ser... Vai ser ela, mano Eu vou colocar ela em boazinha Porque a gente sabe que tem algumas habilidades dela Que são muito boas Principalmente a última habilidade dela Mas as outras habilidades A locomoção Meio complicada Quero ver ela É... Eu acho que ela ainda não chega a ser zica do baile Mas ela ficaria entre, tá ligado? Entre boazinha e zica do bailão ali Então, né? Essa daqui é o inimigo É o inimigo do... 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 Do pessoal que... Que... Mano Eu tava até discutindo sobre isso Cara, tem muita gente que fala assim Ah... Não seja spammer Você ganhou porque você é spammer Mas tipo assim, gente O intuito Quando você não tá fazendo Uma... Uma luta Um PVP Você não fica tipo Quando o cooldown volta Você fica spamando as skills É... Aí entra naquela questão De tipo assim A pessoa spamar De tipo assim Nem tentar acertar, né? Tipo Toda hora fica soltando Mas gente É a fruta Tá ali pra usar Então tipo assim Né? Eu sei que tem muita gente Que fica brava por causa disso Mas a fruta é apelona Fazer o que? É... É chato jogar contra Bom Agora temos essa queridinha aqui Pra mim nem de graça, mano Queridinha O que é mal Cara Que fruta mal aproveitada Só colocaram Pra ter mais frutas ruins Pra na hora que a gente Girar a fruta aleatória A gente não conseguiu nada bom Porque pra mim É a única explicação Flame Essa aqui depois, mano Essa daqui Olha O voo dela é bem interessante Ela fica legal Depois do Do despertar É... Pra mim Ela ficaria entre as duas aqui É... Mas eu vou colocar ela Mais pro boazinha É... Acho que ela Eu gosto dela Gosto bastante do Ace também É... Queria que ele Tivesse ficado mais aí Pra contar a história pra gente Mas tudo bem Agora temos a Gravery Que, mano Ela é uma das frutas lendárias aí Cara pra caramba Mas... Eu particularmente Não gosto muito dela Eu... Vou colocar ela em dar pro gasto Porque... Ela ainda assim Tem as habilidades Então... Acho que seria injusto Tipo, por exemplo Comparar com uma Chop Né? E... Eu acho que ela Pelo menos ali Ela tá no dar pro gasto E, mano É isso É isso Acho que se eu descer ela também Eu seria injusto com ela Porque... Eu teria que testar melhor o potencial Foi uma fruta que eu usei pouco Mas o que é legal de falar dela É que você... Tira o... O tolete do chão Tira o blocão de pedra E sai voando Essa aqui também É uma fruta que eu gosto pra caramba Que é a Ice, mano Eu gosto bastante dela Principalmente de despertar a V2 E, mano Não vou ficar falando aqui Qual fruta que vai vir na próxima update Porque praticamente vai vir Todas vão ser atualizadas Todas Todas, todas Todas as frutas Vão ser atualizadas Na próxima update Então, assim Né? É... É um negócio triloco Olha aquilo Pra mim Nem de graça Ela é uma das frutas Que vai ter remake também Vamos ver se ela vai Ser utilizada Mas, cara Do jeito que tá Pra mim Só subir e cair Essa daí Rapaz 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 Esquece 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 Light Gosto bastante também É... Ela se tivesse um Entre termos aqui, né? Mas... Ela também vai ser mudada Vai ter alguns ataques diferentes Tô bem ansioso pra ver Quais serão esses ataques, né? É... Vamos ver se vai mudar Eu espero que todas as frutas Mudem pra melhor Eu não tô torcendo pra que nenhuma fruta Mude pra pior Mas a Light é aquele negócio, né, mano? Eu não acho que ela seja Zika do Bailão Tipo, sabe... Sabe... Pra mim a Zika do Bailão É aquela fruta que você vê Você já fala Eita, encrenca É... Pra mim é essa ali, entendeu? Mas... Uma coisa que eu falo nisso É porque pra mim Todo mundo que joga de Dark Joga muito bem Mas também eu já pego uns caras Que jogam de Dark Meio, né? Enfim... Love Cara, vou colocar meio ruim Pra mim... É... Hancock, desculpa aí Mas sua fruta, né? Tá ali Existe Agora essa, moleque Eu tô com medo Hum... Essa aqui nem de graça, mano Magma Ô... Eu tô brincando Tô brincando Deixa eu colocar ela em cima lá Porque senão Depois começa a pegar ali Vai que na próxima update Ela pega esse lado ruim Que eu brinquei agora E... A Magma, mano Eu acho que é uma das frutas Mais apelonas hoje Muito forte Sensacional Não tem nem o que falar É... Fruta magnífica Só que ela também Vai receber um remake Cara, pra mim Por que fazer um remake Na Magma? Eu acho que eles vão fazer Um remake na Magma V1 Porque ela é bem antiga, né? É... Na V2 Pra mim não tem sentido Porque eles meio que Recentemente Acabaram de atualizar Então assim, né? É... Fazer o que? É a vida, né? Mas espero que não fique Muito ruim Pau Vou colocar ainda pro gasto É uma fruta que eu usei Bem, bem, bem pouquinho E cara Por que que ela Por que que ela sofre bullying? Por que que ela é a única Que tem essa imagem aqui? Por que que ela não tem Bonitinha ali? Ela é uma fruta Que tipo Pouco... Você vê pouquíssima gente usando Pouquíssima 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 Ela é... Tem umas habilidades legais Tem aquela habilidade Que o... Que o Kuma usa no... No Zoro Quando tá lá em Thriller Bark Né? É... É... E... É da hora É o... Se não me engano Ela é a habilidade Que você consegue atingir E jogar mais longe Tá ligado? Fruta que você consegue Fênix Foi nerfada aí um pouquinho Mas cara Gosto muito Muito bonita Primeira fruta aí Com a forma híbrida É... Gosto muito dela Acho que ela... Mano Sensacional A fruta que dá pra você Corar os outros Não tem nem o que falar Despertada Sensacional Seria legal se tivesse um... Um remake dela É... Na V1 Porque ela tá meio feinha Eu acho que esses remakes Que vão vir Das frutas São praticamente todas Pra V1 Das frutas Que são mais, né? Antes do despertar E são um pouquinho Mais feinha Eu só quero ver Se vai mudar alguma coisa Se elas vão ficar mais fortes Tô bem curioso pra, né? Terremoto Pra mim dá pro gasto Não é uma fruta Que eu gosto muito É... É... A habilidade dela Tipo o tsunami Se você correr Você consegue correr bem Consegue escapar Então assim Tô curioso pra ver Como é que vai ser esse remake E o que que eles vão mudar Agora A revive Cara Pra mim Ela só revive Tá ligado? Acho meio ruim Mas também não acho Que nem de graça Eu até comeria Se eu tivesse muito louco Ai ai mano Se eu tivesse morrendo de sono Mas É... Vamos ver Como é que ela vai vir Depois da atualização É uma das frutas Que eu tô mais curioso Mas mais curioso Que essa fruta É a Gomu Gomu Cara Impressionante Que eu gosto dela Eu sei que ela provavelmente Deve ter sido Uma das primeiras frutas Eu queria saber mano Quais foram as datas De lançamento Depois eu vou tentar Procurar todos os updates Certinho E mostrar pra vocês Porque eu acho que talvez O pessoal tenha essa curiosidade Como que era o Roblox Lá antigamente Comentem aí se vocês gostariam De ver esse vídeo E a Gomu Gomu é uma fruta bem legal Até porque é a fruta Do protagonista Que todo mundo gosta E... Eu acho que ela vai Ter um carinho a mais Né? É... Ela vai ficar bem mais bonito Bem mais apresentável Eu só quero ver se ela vai vir Com alguma coisa a mais Porque se vir Meu moleque Segura Rumble Minha fruta favorita Eu vou deixar aqui É... Não vou colocar ela Em Zika Dubai não Porque ela não é Mas cara Eu gosto Tipo assim Eu gostava muito dela Acho que conforme o tempo foi Eu gosto Mas conforme o tempo foi passando Parece que tipo Ah... Ela... Ah... Como é que eu posso explicar? As outras frutas atualizaram E ela ficou pra trás Tá ligado? Ela ficou feia É isso Infelizmente Sandy Fruta aí do Crocodile Crocodile Por que que eu fui tentar imitar O Totodile Sendo que não tem nada a ver A paçoca Mas enfim Depois que eu vou despertar Ficou bem bonita Tô bem interess... Tô bem esperançoso Com ela, né? Eu não sei se ela vai... Ela não vai ter remake, né mano? É... Tem algumas coisas Que eu até queria Testar com ela, né? Fazer uns negócios Tipo Testar uns mitos aí Seria interessante Se a gente conseguisse fazer isso Enfim Mas eu acho que ela dá pro gasto Depois do... Do despertar Ela ficou legal Shadow Pra mim, mano Shadow Ela ficaria entre Mas cara Eu gosto muito dela Achei ela muito bonita Os morcegos É tipo Tem auto... Auto aim Tá ligado? Muito forte Eu acho ela uma fruta muito boa Se você jogar muito bem Você consegue levar muita gente no PVP E é isso Vou deixar a Shadow ali Vou trocar logo pro Fumaça Que pra mim Ela é meio ruim, mano Uma habilidade Um voo bem lento Tá bem defasada Seria legal um remake nela E vou deixar ela ali no meio ruim Agora A Soul, cara A Soul Eu vou colocar ela no Zika do Bailão Tá ligado? Você chegar flodando ali com as habilidades Você chegar colocando Os... Aqueles bichinhos que você invoca Ela é muito boa Eu confesso que eu usei pouco ela Eu não fui muito PVP com ela É uma fruta que eu deveria Tentar mais, né? Jogar mais com ela Eu quero muito, né? Fazer isso Vamos ver aí Se eu consigo fazer Essas... Tirar esses PVP E... Mas eu gosto bastante dela A fruta da Big Mom Mesmo sem nunca ter visto a Big Mom Tipo, né? Ter chegado nessa parte do anime Mas enfim Spike Essa aqui promete, hein? Essa e a Chop Mano Promete... Mano, todas as frutas estão prometendo Mas eu vou colocar ela aqui Cara De verdade Nem de graça Cara Ruim, 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 ruim Ruim Aquela bola Ai, tá me dando pesadelo Outra também que vai junto Aqui, ó Puxei o bonde Puxei o bonde Spin e spring Vai junto Mano, a spin Ruim Ruim, ruim, ruim Ela tem animação legal pra você voar De resto Agora a mola, mano Também é outra que vou mudar Cara, essas frutas que Basicamente todas ali Que tão no ruim No nem de graça Elas vão atualizar Você pode perceber Que a maior... É, não Se bem que tem umas lá em cima Então o meu pretexto já foi por água abaixo Mas eu acho que, por exemplo A Ice e a Flame Elas vão mudar mais estética Do que alguma coisa Do que, tipo Dano, essas coisas Agora as outras Eu acho que vai mudar bastante String Pra mim Cara Fica entre o meio termo Eu acho que precisava ter uma atualizada nela também Mudar algumas habilidades Tem umas habilidades ali Que parecem que são bem velhas, né, mano? Eu acho que conforme o tempo vão passando Eles vão atualizar Isso daí, né É porque agora deve ter dado um trabalhão Que eles não querem nem saber mais de nada Tá ligado? É... Outra fruta queridíssima Interessantíssima Venom Essa daqui não tem nem o que falar, mano Zica do baile Zica do bailão Sem discussão E cara Ficou meio que igual Tipo Sete frutas aqui em cima Sete aqui Sete aqui É Ficou equilibrado Acho que, né, mano Acho que Ornou ali Ficou Mano Eu acho que Eu acho que Tipo Eu acho que Talvez Hoje em dia Acho que é Acho que esse aqui foi o mais equilibrado Que eu fiz Porque eu já fiz outros tier list Conforme as coisas foram passando Mas, mano Eu queria saber a opinião de vocês Vocês concordam com esse meu tier list? Acho que não Acho que eu viajei Bom, quero saber qual que é a opinião de vocês Então comentem aí embaixo E, velho É isso Tá aí as frutas Vamos usar esse tier list Depois de comparação Pra próxima update Ver aí Como é que vai ser as coisas E Eu sei que você tá se perguntando O que é isso na minha mão É que eu fiz um machucado E é o spray, tá? Tô falando isso porque Provavelmente você vai se perguntar Mas é isso, meu querido Deixa o like Tamo junto Tchau